Tempestade Storm Eu enfrento a tempestade I brave the storm Sorriso Smile Smile Ofereço um sorriso I offer a smile I offer a smile O sussurro The whisper The whisper Eu ouço o sussurro I hear the whisper I hear the whisper O grito The scream The scream Eu ouço o choro I hear the cry I hear the cry O sussurro The whisper The whisper Eu ouço o sussurro I listen to the whisper I listen to the whisper Temperatura Temperature Temperature Eu sinto a temperatura I feel the temperature I feel the temperature A luz The light The light Eu vejo o brilho I see the glow I see the glow O silêncio The silence The silence Agradeço o silêncio I appreciate the silence I appreciate the silence A carícia The caress The caress Eu sinto o carinho I feel the caress I feel the caress A sombra The shadow The shadow Eu observo a sombra I observe the shadow I observe the shadow O perfume The perfume The perfume Inspira o perfume I breathe in the perfume I breathe in the perfume O beijo The kiss The kiss Eu dou um beijo I give a kiss I give a kiss Abandono Abandonment Abandonment Sinto abandono I feel abandonment Ternura Tenderness Tenderness Eu sinto a ternura I feel the tenderness I feel the tenderness A rocha The rock The rock Subo na rocha I climb on the rock I climb on the rock Pena Feather Feather Escrevo com a caneta I write with the pen I write with the pen A nuvem The cloud The cloud Eu observo a nuvem I observe the cloud I observe the cloud O sonho The dream The dream Estou perseguindo o sonho I'm chasing the dream I'm chasing the dream A estrela The star The star Admiro a estrela I admire the star I admire the star A viagem The trip The trip Estou planejando a viagem I'm planning the trip I'm planning the trip Fonte Fountain 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 Eu encontro a fonte I find the fountain I find the fountain O momento The moment The moment Eu capturo o momento I capture the moment I capture the moment O beijo The kiss The kiss Eu dou um beijo I give a kiss I give a kiss A serenata The serenade The serenade Eu ouço a serenata I listen to the serenade I listen to the serenade Memória Memory Memory Eu aprecio a memória I cherish the memory I cherish the memory I cherish the memory A CIDADE NO BRASIL